Música 2007 98 Ah, que pena O que você vai provar? Algo é mais forte Bão, hein? Ô Bão também Vamos errar mais? Uou Não lembro Lembro um do Brasil chamado KD www É? Ah, é? Ah, claro É um browser World Wide Web World Wide Web Depois você primeiro Depois é que você Botou no Google Eu tô adorando A gente vai errar todas Vamos errar mais uma Ela vai dificultar Não, só tem direito na próxima A gente tem uma das mais difíceis do mundo Primeiro telefone com câmera Nokia Motorola Samsung? Sony Siemens Sony Fica falando todas as marcas aqui Char Eu lembro que o Matheus tinha um dos primeiros celulares com câmera Um dos primeiros Mas na época que era tudo psicopixelado E ele ficava fazendo uns videozinhos da gente Ficava Era mudo, era mudo Mudo, não tinha som Não tinha som A gente tem que errar, não adianta Sem dúvida Essa é a Vice Não tenho dúvida Que essa é a negra Não? Não, não mesmo Comidão? Sim Não Não? Não é preciso Foi o Miguel de Cara Não Porra Sabe o que você acreditava em mim, cara? No meu potencial Tem que provar a próxima, né? É uma questão de elegância Olha Noriseia Um SMS Nossa, mil Porque se um Twitter é 150 E uma coisinha desse tamanho assim Um SMS dá pra mandar um texto enorme É Oh, você manda vários Mas é uma pegadinha essa pergunta Porque eu já mandei textos em SMS Entendi Só que ele conta Na verdade ele tá somando vários SMS Eu não sou de Vice, Bia Mas eu achei essa muito gostosa também Mas Bom, agora vocês precisam ver Assistir selfies Que estamos com essa daqui O espetáculo que a gente faz Chamado selfies Assim que a gente se recuperar A gente vai passar o texto Vai estar do dia 7 até o dia 18 No Tivoli Em Lisboa Do dia 22 ao dia 25 Sá Do Sá da Bandeira No Porto Olha, lembrei de tudo, hein? Orgulho A memória não é esse o problema E aí? Feito? Pronto? Quer mais cerveja? Eu tô bem Tá bom? E aí? Um hole 荀